...de uma sala de aula preciosa e linda. Eu fiz em vários lugares, sempre recebendo escolas com seus professores e alunos, ou indo até eles, o que pra mim é uma grande honra. Recentemente eu fiz na casa Fernando Pessoa, em Portugal. Eu li poesia na casa do meu corpo. Poeta da minha vida. Fonte para minha sede. Poeta que sustenta a minha respiração. O ritmo desassossegado do meu coração. Como será? Pois é que eu vou tentar. Pois já vem quem viu. Praeiras, paixões, fevereiras. Não dizem o que junho, de fumaça e frio. Onde quando é? É, genipado, absoluto. Meu pai, seu daninho, seu mel. Fonte de esperança, sofrer prazeria, promessa, poesia, um apelo. Mel silvestre, tirei das plantas, sal, tirei das águas, luz, tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia eu tirei de tudo, para oferecer ao Senhor. Eu não tirei ouro da terra, nem sangue dos meus irmãos. Estalajadeiros, não me incomodeis. Eu sei fabricar distâncias para vos recuar. A vida está malograda. Creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam. Amanhã não raiou. Eu só tenho poesia para vos dar. Abancai-vos, meus irmãos. Mestre não é quem sempre ensina-me, mas quem de repente aprende. A nossa poesia é uma só. E eu não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só moucó. E ao chegar aqui, abriram um nó e foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunário e a Missão Abreviada, a Donzela Teodora e a Fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo. Sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um, o nome todo. Se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares. Vodanado pra Catende, Vodanado pra Catende, Vodanado pra Catende, com vontade de chegar. Vodanado pra Catende, 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 Vodanado pra Catende. Vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Café com o povo, café com o povo, café com o povo. Beijo, Maria, foi isso, maravilhista. Café com o povo, café com o povo, café com o povo, café com o povo. Mas seu povo, isso é a boca do povo, na fornalha que eu preciso. Muita coisa, muita coisa. Oh, oh, foge bicho. Foge povo, passa ponte, passa poste, passa boi. Passa boiada, passa galho de engaseira, de bruxada no riacho. Que vontade de cantar. Oh, cirandero, oh, cirandero, a pedra do teu anel. Brilha mais do que o sol. Quando me prenderam no canaviado, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra eu matar minha sede. Oh, oh, eu fumo embora, fumo embora. Tiquetei, 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 tiquetei. Eu compõe um malandro que passa. Nas alemas muita gente. Negandas bonitas. Quitandeiro, silêncio encarnado. Leva um cana no mundo, anda pra vender. Tiquetei, tiquetei, tiquetei. Tiquetei, 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 tiquetei. Mergulham mocamos, os mangues molhados. Moleques mulados vêm pelo passar. Mangueiras, bloqueiros, cajuleiros em flor. Cajuleiros com frutos japones de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Cana gaiana, cana roxa, cana fita Cada cola é mais bonita Todas boas de chumar Eu não gosto daqui, eu nasci no sertão Eu sou de Ouri Curi Vou depressa, vou correndo, vou lá toda Que só leve, pouca gente, pouca gente, pouca gente Vou danar a terra, danar a terra Vou danar a terra, vou danar a terra, com vontade de chegar O menino e o velho Chico viagens Mergulham em meus olhos, barrancos, carrancas, paisagens Francisco, Francisco Tantas águas corridas Lágrimas escorridas Despedidas saudades Tá cegando, velho Chico Tá merrando Tá morrendo Já não quer saber de lanchas, ônibus Nem chatas e seus empurradores Cansou-se de gaiolas E literatura encomiástica E mostra o leito pobre As pedras, as areias desoladas Onde nenhum caboclo d'água Nenhum minhocão ou cachorrinha d'água Cativados a narcos de fumo forte Restam para a semente de contos fabulosos E assustados Ei, velho Chico Deixas teus marqueiros E barranqueiros na pior Recusas pegar frete em Pirabora E ir levando para o norte as alegrias Negas Teus surubinhos Teus mitos dourados Teus postais alucinantes De crepúsculo A gula dos turistas Ou é apenas Seca de junho Julho para descanso E volta mais Barrenta na explosão Da chuva gorda Já te estranho Meu Chico Desta vez Engulheste demais O cemitério de barcos encalhados Se desdobra É brinquedo de curumins Os únicos navios Que aceitas transportar O desenfato Mulheres quebram pedra No pátio resseguido Que foi teu leito E esboça o teu fritado Não escutas, oh Chico As rezas, músicas dos fiéis Que em procissão Imploram chuva São amigos que te querem Companheiros que carecem Do teu deslizar sem pressa É gente que vai murchando Em frente à lavoura morta E ao esqueleto do gado Por entre portos de linha E comercinhos decrépitos A dura gente sofrida Que carregas Carregavas o teu lombo De água turva Mas afinal água santa Meu rio Amigo roteiro De pirapora A juazeiro Responde Chico Responde Não vem Resposta de Chico E vai sumindo Seu rastro Como o rastro da viola Se esgraça No vão Do vento Dos pilares Em serviço De pontes Sobre o vazio Na negra ausência De verde No sacrifício Das árvores Cortadas Carbonizadas No azul Que virou fumaça Nas araras Capturadas Que não mandam mais Seus guinchos A paisagem de seca Onde o tapete De finas gramíneas Dos viajantes antigos No chão deserto Na fome Dos subnutridos Nus Não colho Qualquer resposta Nada fala Nada conta Das tristuras E renúncias Dos desententos Dos males Das ofensas Das rapinas Que no giro De três séculos Fazem secar E morrer A flor de água De um rio Carlos Drummond de Andrade 1977